Boa noite, queridos irmãos, no final desta quinta-feira. Vamos entregar nas mãos de Deus esse dia que vivemos, nos confiando totalmente a Ele. Olhando para todo esse dia, vamos falar o nosso obrigado a Deus. Como senti Deus agindo na minha vida hoje? O que Deus fez para mim hoje? Anote no seu diário. Amém. 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 Chegou o momento de olhar para a vivência do nosso propósito. Quantas vezes me lembrei dEle nesse dia? Posso contar algum fato concreto de como vivi o propósito que essa manhã escolhi? Amém. 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 descansou Deus no sétimo dia, o repouso de Deus depois do trabalho aponta para o aperfeiçoamento da criação, que se encontra além de todo esforço humano. Se é verdade que o ser humano trabalhador é o jovem parceiro do Criador, ele não pode, contudo, redimir a terra com a sua labuta. A meta da criação é os novos céus e a nova terra, realizada pela redenção que nos é concedida. Por isso, o descanso dominical, um antigoso do descanso celeste, encontra-se acima do trabalho o qual nos prepara para ele. Depois da música final, é bom partilhar o nosso fechamento do diário com quem está perto de nós, e no nosso grupo WhatsApp. Paz e alegria a todos! Vamos todos louvar juntos O mistério de amor Pois o preço deste mundo Foi o sangue redentor Recebido de Maria E nos deu o Salvador Recebido de Maria E nos deu o Salvador Veio ao mundo por Maria Veio ao mundo por Maria Foi por nós que Ele nasceu Ensinou sua doutrina Com os homens conviveu No final de sua vida Um presente Ele nos deu No final de sua vida Um presente Ele nos deu Observando a lei mosaica Se reuniu com os irmãos Era noite despedida Uma ceia refeição Deu-se aos doze em alimento Pelas Suas próprias mãos Deu-se aos doze em alimento Pelas Suas próprias mãos A palavra do Deus vivo Transformou o vinho e o pão No seu sangue, no seu corpo Para nossa salvação O milagre nós não vemos Basta fé no coração O milagre nós não vemos Basta fé no coração Tão sublime sacramento Adoremos neste altar Pois o antigo testamento Deu-se aos doze em alimento Deu ao novo o seu lugar Vem a fé por suplemento Os sentidos completar Vem a fé por suplemento Os sentidos completar Ao eterno Pai Ao eterno Pai cantemos E a Jesus E a Jesus o Salvador Ao Espírito exaltemos Na trindade eterno amor Na trindade eterno amor Ao Deus uno e trino demos Alegria do louvor Ao Deus uno e trino demos Alegria do louvor Alegria do louvor Alegria do louvor Ao eterno Pai cantar Alegria do louvor Alegria do louvor Obrigado.